Música Mais um vídeo do canal do Embaixador Churrasco, o teu canal, o nosso canal. Música Fica à vontade que aqui, hoje, nós vamos preparar short ribs. Short ribs, marca BASSE, que é o mesmo A100 nosso comum que eu peguei no açoide. Então aqui é o A100 e aqui é um A100 com corte mais bem acabadinho, desenhado, de raça específica. Aqui eu não sei a raça. Aliás, sobre raça. Predominantemente, em algumas regiões frias do Brasil, sul de São Paulo, Mato Grosso, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aí fora do Brasil, Argentina e Uruguai, predominantemente as raças são britânicas. Angus, Red, Angus Black, Devon, essas raças europeias que são do frio, se adaptam melhor no frio, com pelagem escura. Para cima, para o norte, nordeste, para o calor, norte de São Paulo, regiões quentes, Mato Grosso. A raça que se adapta melhor é a indiana, Nelore. Ou a zebu, né? A zebuína, Nelore. Branca, com corcova, com cupim, ou meio sangue, ou ela misturada com angus, com gado europeu. Então, quando eu entro num açougue aqui no sul, onde eu estou, eu estou entrando sabendo que 99% de chance é de ter uma carne resfriada, fresca, de raça europeia. A não ser que ela veio embalada, comprada de um frigorífico do norte, do nordeste, da região que tem Nelore. Então, as carnes que são abatidas na região sul mais fria, provavelmente eu tenho aqui uma raça britânica. As raças abatidas no norte e nordeste, provavelmente eu tenho Nelore, zebuíno. Então, agora eu tenho aqui o short ribs, que é o A100 identificado, com certificação. Então, agora eu vou abrir e vamos preparar esse short ribs. Tirei o vácuo agora, viram? Agora entrou oxigênio na peça. Essa peça fresca dura 4 dias na refrigeração. Esta aqui, congelada um ano. Então, tem um vídeo do descongelamento dessa peça, juntamente com outras que eu fiz, que eu comprei congelada e usei ela refrigerada, resfriada no vídeo. Ó, então, acima tem no link da descrição, aqui, clica aqui que tu vai ver como que eu descongelei essa peça. Então, aqui eu tenho uma carne descongelada e uma carne resfriada. Eu tenho que dar 3 minutinhos para ela sair dessa coloração opaca e ficar mais vermelhinha, porque não está com oxigênio. Agora que começa o oxigênio a penetrar na peça novamente. Então, eu tenho que dar esse tempinho de 3 a 5 minutos para ela oxigenar novamente. Olha como já mudou a coloração, nesses minutinhos. E olha o marmoreio dessa peça. Gordura intramuscular. Só um pedacinho de osso. Aqui nessa mais comum. Temos, olha que interessante, ó. A mesma parte, ó. Tem o marmoreio, mas aqui tem o mais. E aqui é uma raça específica. Então, vamos levar essa pérola para a churrasqueira. 20 minutinhos, vamos trazer para degustar short ribs. Vou usar aqui um sal entrefino, ó. Olha que delicadeza. Nem o grosso, nem o fino, ó. E já levo direto para a churrasqueira. Não esfrego, olha só. Só vou tirar o excesso. Espalhar o excesso. Aqui. Um pouquinho nesse cantinho. Não te apavora. Sal a menos do que sal a mais. Na virada, eu vou perder sal e vai ficar no ponto. Feito, ó. Short ribs, primeiro andar da churrasqueira. Calor intenso. Aposto em 20 minutinhos aí, tá pronto, porque ele é bem grosso. Cortes macios, bovinos. Calor intenso sempre. Picanha, contra filé. Short ribs, calor intenso. Primeiro andar da churrasqueira, onde tem o mais calor. Só não posso deixar pegar fogo na carne. Mas eu quero calor intenso. Olha só, já marcou. Olha aqui, olha a marcadinha. Calor intenso. E agora sempre virando, 20 minutinhos, vamos provar o short ribs. A 100, a 100 de luxo. Tamo junto, ó. Agora então, depois de 20 minutos, short ribs. Olha o barulhinho. Escuta, escuta o barulhinho. 20 minutinhos agora, vamos provar. A 100 com estilo. Corte do dianteiro. Olha, olha, olha aqui, olha o que chamou a atenção. Só um acabamentinho aqui, ó. Agora sim. Olha que brilho, olha que coisa mais bonita. Vamos lá pra mesa, fazer o corte do short ribs. Bassi. Short ribs. Bassi. Vamos pro corte. Gordurinha. Carne do dianteiro, a 100. Chamado de short rib. Olha o ponto. Pô, só no corte a maciez, olha só. A 100 macio, sim, ó. A 100 de raça, né? Raça específica. O que que é isso? Olha isso aqui. Vou dar aquela apertadinha do ponto, olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Sente a suculência. E aqui, vamos provar short ribs. Bah! Hum! 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 Sabor acentuado de uma carne do dianteiro. Muito marcante, muito marcante. Te inscreve no canal, compartilha. Curso churrasco na prática, com desconto pra ti aqui embaixo. Durante 24 horas. Onde vai ter todos os detalhes de como fazer um churrasco perfeito. Curtimos aqui o A100, nota 10. Tamo junto. Pegou? Pegou?